Mais um episódio de GTA Sanandria 100% mais uma missão a ser concluída. A missão de hoje é a missão de número 44, Deasy. Então se você ainda tem alguma dificuldade ou dúvida de como tá passando essa missão aí, você está no lugar certo. Eu sou o Player Zero e bora dar início a essa missão aí. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA Sanandria 100% aqui no canal. Cara, hoje nós temos uma missãozinha aí com uma certa dificuldade para alguns, mas hoje eu vou estar mostrando pra vocês que até em meio a uma grande dificuldade você pode estar passando essa missão tranquilamente, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pra missão. Você disse a sua irmã-in-law que nós fomos amigos. Ah, sim? Bem, olha, Woozy, eu preciso dar alguma informação de você, mano. O que exatamente vocês querem saber? Quem são essas putas, homens? Por que não você vai olhar? Esses caras? Sim. Eles são o Loco Syndicate. Eles são bastante grande, acho que. Não tem nenhum relacionamento com eles. Nós não tocamos a pé. Agora, esse cara trabalha coisas. Eu não sei o nome dele. Esse cara é T-Bone Mendes. Ele é o Muscle. E quem é esse cara? Esse é o Jizzy B. Ele é o maior pimp na cidade. Ele ajuda a montar os negócios. Você sabe, concierge de tipo. Ei, ele é meu caminho. Como eu consigo ele? Oh, Jizzy? Jizzy trabalha o Clube de Pleasure Dome, naquela velha fortuna, sob a Briga Gamp. Ei, boa sorte, Woozy. Sem problema. Não seja um estrangeiro. Ok. Ok, então a gente tem que ir pro Clube do Jizzy, né? E vamos tá pegando um carro aqui. Não, na verdade eu vou tá pegando uma moto que eu deixei aqui na minha garagem. Eu podia tá guardando ela pra outro momento, mas eu vou tá usando agora de qualquer forma, porque motos são fáceis de tá sendo encontradas aqui no game, né? Então é o seguinte. Pra iniciar essa missão, a gente precisa então ir pro ponto azul no mapa. Esse ponto azul é uma caveirinha, né? Um crânio azulado aí, de um azul um pouco mais claro. Eu não manjo muito de cores, então eu não posso dizer especificamente qual é o nome dessa cor. Vamos tá indo então pra esse crâniozinho aí no radar do Sydney, beleza? Vamos tá indo de moto aqui. Essa motinha amarela que eu peguei com uma missãozinha aí. Eu não me lembro exatamente qual é a missão que eu fiz pra tá pegando ela. Assim ó, essa moto aqui é uma moto comum, né? De você tá encontrando aí cidades pequenininhas aí pelo jogo, né? Tipo, eu fiz bastante missões com a Catalina e pra quem ainda não viu as missões com ela, cara, tá numa playlist aí que eu vou tá deixando aí no card, passando aí em cima e também na descrição do vídeo. Se você quiser tá acessando essa playlist aí, tem vários episódios até o momento, né? Todos os episódios até o momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui de GTA San Andreas 100%. Aí tem várias missões e você pode tá dando uma olhada lá, uma conferida se você ainda não tá por dentro dessa parada aí. Eu vou tá completando, né? O GTA San Andreas 100% e, bom, a missão de hoje vai ser um pouco difícil pra mim, mas vocês vão ver que ainda dá pra resolver ela tranquilamente, mesmo com essa dificuldade. Com a minha dificuldade, o problema é que o meu gatilho direito não tá funcionando, né? O R2 do meu controle, né? Ou RT pra os controles aí de Xbox. O que acontece? O RT e o R2, eles fazem com que o CJ dentro de um veículo consiga mirar pra direita e tá atirando pro carro, né? E nessa missão, a gente basicamente vai ter que tá fazendo isso, né? A gente vai tá andando na esquerda lá pro final da missão e vai ter que tá atirando nos carros. O problema é que eu não consigo mirar pra direita dentro de um veículo, eu só consigo mirar pra esquerda. E qual é o problema? O problema é que eu basicamente vou ter que tá andando em cima da calçada e tá atirando no carro, mas vocês vão ver que ainda assim dá pra resolver essa missão tranquilamente, tá? Então, mesmo que você ainda tenha alguma dificuldade, mesmo tendo todos os privilégios aí que eu não tenho, eu vou te mostrar que dá pra resolver ela tranquilamente aí, como eu já disse um milhão de vezes nesse vídeo. Então, bora pra essa missãozinha aí, beleza? Tchau, tchau. 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 Ok, então é só você tá entrando aí no Cafeta Móvel e tá indo em direção ao pontinho amarelo, né? que é pra deixar essa garota aqui no centro. Tchau. 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 Ok, agora a gente vai ter que tá indo, né, salvar a garota do Dizzy. E quando eu digo salvar, é porque ela está apanhando de uns malucos retardados lá, que pegaram ela, e agora estão espancando a mina. Pois é, velho, triste, mas então vamos tá seguindo aí pra mais uma garota que a gente vai ter que tá aí salvando, né. Na verdade, de certa forma, é a única que a gente vai ter que tá salvando, né. A outra, o outro maluco lá tava tentando pegar pra ele, né, um maluco que queria tirar proveito, mas aqui ela tá apanhando, então é só a gente tá indo ali e matando os caras, que são apenas dois que tão sacaneando a mina, né. Tá chegando aqui, é melhor que você saia do Café Tamar, pra você não tá explodindo ele, e tá correndo risco aí de perder a missão. Ok, muito simples, matamos dois carinhas aí, foi rápido pra caramba, e é só você tá entrando aí no Café Tamar novamente. Ok, então agora nós temos um pequeno probleminha. A garota que a gente deixou, a primeira garota que a gente colocou lá naquele lugar, na verdade era uma igreja, velho. Eu não sei se vocês repararam, e eu também nem reparei nisso, nem sei se era exatamente uma igreja, porém um pastor tá tentando converter, entre aspas, a mina, né. Então a gente vai ter que tá lá, indo em direção a ele, poder tá, né, salvando a garota, salvando, entre aspas, né. A gente vai ter que tá indo lá e pegando ela de volta pro Dizzy, porque nenhum pastor ou padre converte uma das garotas do nosso chefe, né. Então vamos tá indo em direção a essa mina aí, e o que a gente vai ter que fazer agora, provavelmente quem já tentou fazer essa missão sabe. A gente vai ter que tá então explodindo dois carros, né, como se já fosse difícil explodir apenas um nessa missão, a gente vai ter que tá explodindo dois. Que seria a limousine do pastor, né, não é um padre nesse caso, é um pastor, porque de acordo com a... Bom, pode dizer que eu esteja falando besteira, né, mas na tradução aqui do game, né, diz que é uma santidade evangélica, ou seja, evangélico é pastor. A gente vai ter que tá indo em direção a ele aí, e vocês já sabem, né, a gente vai ter que tá explodindo a limousine do pastor e o carro dos guardas. Então dá um liga, eu até dei uma pulada aqui e foi sem querer, mas é... bom, enfim. Não era tão importante assim, tá ligado, a essa cutscene. Vamos tá aí então, olha só, como você pode ver eu tenho que tá achando uma esquerdinha aqui. E eu vou ignorar completamente aquele carro preto e vou tá seguindo a limousine, que eu acho que é prioridade pra essa missão aqui. Mas, sempre que eu tiver oportunidade, eu começo a meter bala no carro preto também, se for necessário, né. Mas, a gente vai tá... eu vou tentando, eu vou tentando aqui, né, pegar sempre... Sempre um quarto caminho pra tá tentando explodir os dois carros. Enfim, na verdade eu tô falando besteira, né, eu disse que eu ia dar prioridade pra limousine, mas eu vou tá explodindo os dois carros de qualquer jeito. Então, sempre que eu tiver uma oportunidade de explodir tanto o carro preto quanto a limousine, eu vou tá, né, metendo bala. Assim, ó, uma coisa que eu posso deixar claro pra vocês é que se você tiver um pouquinho de sorte, normalmente isso acontece, tá. Em momentos aleatórios da missão, a limousine ou o carro preto podem estar capotando ou entrando numa casinha aí e acabar ficando presos. E aí é uma oportunidade aí pra você aproveitar e tá aí explodindo, né, ou sei lá, se você tiver sorte o carro vai tá capotando sozinho e aí você não vai precisar mais se dar ao trabalho. Isso acontece só depois de um tempo, claro que no início da missão isso não vai acontecer, então já fica a minha sugestão aí, ó. Ó, a limousine quase capotou, eu acredito que a limousine nesse jogo aqui tem uma certa facilidade de tá capotando, é por isso que esse carro aqui capota tão fácil nessa missão. Mas ele não tá querendo colaborar aqui comigo não, não vai ser fácil, então a gente vai ter que tá, né, indo na raça. Como vocês podem ver eu tenho uma certa dificuldade aqui porque eu só posso atirar pra esquerda, se eu conseguisse atirar pra direita ia ser bem melhor pra mim. Porém isso não está acontecendo, então a gente vai ter que, né, resolver com as armas que nós temos. Como a limousine tá em alta velocidade e ela é um carro grande, ela pode capotar a qualquer momento sem que a gente perceba. Vamos tá pegando o quarto caminho aqui, metendo bala até o carro pegar fogo. Mas parece que a limousine é indestrutível, cara, ela é feita de adamantium, não é possível, cara. Ela não explode, mano, que negócio é esse, cara? De que metal foi feita essa limousine? Na verdade essa limousine provavelmente é muito abençoada, né, por isso que ela não explode. Mas olha lá, olha lá, olha lá, olha só que easy, cara. A limousine capotou sozinha, eu nem precisei fazer muita coisa e parece que nós temos mais uma missão concluída, é? Será? E é isso aí, gurizada! Missão concluída, missão concluída, ganhamos 3 mil e ganhamos mais respeito também. Respeito esse que não equivale apenas ao Dizzy, mas equivale às gangues também, então a gente tá aí, ó, com respeito um pouquinho mais elevado, né? Claro que mais pra frente a gente vai conseguir levar esse respeito de uma forma muito mais tranquila, mas por enquanto é o que temos. Missão concluída, espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei de alguma forma, já deixe aquele like aí embaixo, não esquece de se inscrever, cara, e ativar o sininho pra sempre receber notificações toda vida que sair um vídeo novo aqui no canal. Então é isso, eu agradeço por você ter assistido até o final, até o momento pelo menos, né? E espero te encontrar no próximo vídeo. Valeu, falou! Tchau, tchau!